Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, tudo bem? Sentiram a minha falta nesse domingo extra-fortex? Eu lembrando, alguém me perguntou Cléo Loyola, por que que o negócio grande do seu ar-condicionado fica pra fora? Não fica pra fora não, gente, aqui é a área da casa que eu moro Então o negócio, que é a turbulação, alguma coisa assim Fica pra fora por causa disso Olha com quem eu estou aqui hoje O papai Ali é a cabana de Rukinout, né? Um dos meus filhotes Porque a gente fez uma cabana pra ele, parece uma cabana de cigano Ele ama a casa dele Gente, vamos falar de Zé Filipe Que se afasta dos palcos por causa de doença Vocês sabem aí que o Zé Filipe, filho do cantor Leonardo Ele tem uma doença incurável, né? E agora ele se afasta dos palcos Olha que o meu pai é lindo Ele fez 73 anos 51 Meu pai todo ano faz 72, entendeu? Hoje ele vem como nos domingos almoçar aqui em casa A gente tá fazendo uma comidinha ali gostosa 51, ó E depois eu vou mostrar pra vocês Ele aqui com o seu copo de café Né? Porque sabem como é que é Mas olha só, antes de eu entrar nesse detalhe Já peço pra que você se inscreva no canal Ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera De deixar aquele super like Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Meu pai conhece demais o Leonardo, né pai? Amigão do Leonardo Amigão Entendeu? Do seu Adelino Que infelizmente faleceu Da dona Carmen Meu pai que vivia nos botecos Aqui da vida Com o Leonardo e com o Leandro E o seu Francisco E o seu Francisco Que era assim, ó Carne e unha com meu pai Pelo amor de Deus Pensa nos homens que eram amigos Tudo da humildade Tudo da cachaçinha, né? Meu pai que é Quase não Bebe, mentira Não bebe um pouquinho Às vezes escondido Da minha mãe Mas é normal Enfim, meu povo Zé Felipe, né? Zé Felipe Que se afasta dos palcos Por quê? Vocês sabem aí Que a Virgínia Fonseca Tá grávida Do segundo filho Exatamente E ele disse Que foi criado Praticamente sem pai Com a ausência Do cantor Leonardo Que o Leonardo Viajava no mês de junho E só aparecia No mês de julho Mas quando ele aparecia No mês de julho, pai Já era com outro filho Ele aparecia Com outro filho Porque cada vez Que o Leonardo Viajava Entendeu? Ele fazia um filho Fora do casamento Com a Apoliana Aqui meu pai sabe Que a Apoliana também É conhecida como A líder Para, Safira Não, Safira A líder Da gangue Para, Safira Safira Aparece, você vê, Safira Mas enfim, gente Vamos falar sério Agora O Zé Felipe Que quer acompanhar A gravidez da Virgínia Que já está no sexto mês E anda passando muito mal E ele cancelou todos os shows Ele falou que quer estar perto Da família Que já é estabilizado financeiramente E que ele quer cuidar Das filhas Diferente do que o pai Fez por ele Por quê? Porque o cantor Leonardo Vivia Reparem, crianças Vivia Na realidade Na estrada Cantando E ele não quer fazer a mesma coisa É difícil, galera Vocês estão fazendo Minha vida Eu faço aqui Ai, eu quero aparecer Cara, Safira Alguma coisa Se inscreve no canal, galera Se inscreve A gente quer Estar juntos A gente quer É a água Ele põe Na garrafinha A água Porque papai é assim Meu povo Hoje é um domingo Para vocês E é verdade Sim O Zé Felipe Deu a pausa da carreira Devido que ele Precisa cuidar Da Virgínia Fonseca Com os filhos Com as filhas Ele disse que O pai dele É um exemplo Para ele Entendeu Que sempre Cuidou dele Ajudou ele Mas passava Até mesmo O bom pai Que toda vez Que o Leonardo Voltava Alguma mulher Lá fora De outro estado Engravidava Tipo Ele sempre estava Em São Paulo Ele estava Longe Da Apoliana Mas de repente A Apoliana Ficava sabendo Que lá em São Paulo Ele tinha feito um filho Entendeu Acaba Ter um sangue Cearense Tchau É, fala ainda nisso Tem uma mulher Que diz que Ela Parece que é minha irmã Será que não é sua filha Não É não Só foi Meu pai Que nunca foi santo Também A gente não pode Falar muito isso Gente O que vocês acharam Da atitude Do Zé Felipe Foi certa Foi Fortex Ele abandonar Os palcos Por um tempo Ele também sofre De uma doença Muito rara Que sente muitas dores E ele que está dando Um tempo também Para cuidar da saúde Olha a saúde aqui Eu também quero cuidar Da minha saúde Juntamente Com a minha família Meu povo As coisas aqui atrás Estão um pouco bagunçadas Mas é assim mesmo Afinal de contas Aqui ninguém gosta De fofoca A gente apenas Repassa informações Não é verdade Papai? Papai Dá um tchau Meu pai também não gosta De fofoca De jeito nenhum Ele só coloca A cadeia do lado de fora De tarde Na casa dele Para saber Da vida dos vizinhos Esse é meu pai Antônio Gonçalves Costa Diretamente Do estado de Goiás Tomando aquele chazinho Da Antártica Juntamente comigo E falando Da vida alheia A gente ama Falar da vida Dos outros A realidade é essa É muito bom Zé Filipe Você tomou a atitude certa Vê se não segue O caminho do seu pai Porque se não Daqui a pouco Tu leva uma pisa Da virginha Fossega Que ela é bastante brava O que? Nossa Que horror Você levou seu pai Para a sua casa Para ficar fazendo isso? Passando vergonha nele? Gente Até que o pai dela É jovem Olha só Nem parece que tem 76 anos Ou é 80? Japonês Olha Eu gostei de você Meu senhorzinho O senhor tem? Se o senhor tiver Serve Porque eu gosto De homem idoso Inclusive eu já me envolvi Com um Que é bastante idoso Mas como ele pôs Bostox no rosto O rosto dele Não está aparecendo Entendeu? As rugas O senhor não quer Colocar Bostox não No seu rosto? Eu não Cuidado pai Diz que quem está Pôndo Bostox no rosto O líquido está descendo Para baixo Eu não Exatamente Descendo para baixo Aí dizem que Alguns movimentos Ficam inchados O senhor está entendendo O que eu estou querendo dizer Né? Estou fora Tipo do joelho Entendeu? Da perna É começa a inchar E começa a dar sintomas Diferenciados Meu pai está batendo aqui Na minha peça O povo pode dizer assim Ai pai Ela está maltratando os cachorros O senhor fala uma coisa Você tem que cortar o vídeo O povo vai achar Que o senhor está ajudando Dos cachorros É nada O senhor tomou os remédios Não? Tomei Se não dá não Para gravar com o senhor Eu hein? Pelo amor de Deus Para Veja como ele é Esse é o meu pai Agora vamos dizer Que ele é agressor de cachorros O senhor tem que se comportar Comigo E o respeito Gente É tudo brincadeira Para a gente poder Dar boas gargalhadas Para com isso Porque se a gente não der Como é que a gente Aguenta viver Então meu amor Feliz domingo para vocês Está eu e meu pai aqui Que parece mais O meu namorado Lido Entendeu? Que não pôs Bostox ainda No rosto Muita gente diz Que ele parece comigo Eu não acho Tem nada a ver comigo Tem nada de parecido comigo Ele quer realmente Parecer comigo E eu não pareço com ele Mas eu sou filha dele Porque segundo a minha mãe Eu sou sim A minha família E dizem que eu pareço com ele Eu não acho nada parecido Remédio Safira Remédio pelo amor de Deus Beijo para vocês Meu povo Daqui a pouco A gente volta Com mais informações Porque aqui né pai Ninguém gosta De fofoca A gente apenas Repassa informações Não é verdade Beijo meu povo Se inscreve no canal Que eu vou colocar aqui embaixo Que é o Loyola Fofoqueira Tá bom? Que daqui a pouco Eu volto lá Meu Deus do céu O pai dele é lindo Gostei de você Meu pai Eu estava pensando Dos bons toques mesmo Toma 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 Tchau 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 Tchau